Olha a situação da rua Higienópolis, no bairro São Francisco. Os moradores não podem nem sair de casa. Olha a situação. Tudo alagado. Lado esquerdo e o lado direito. Bairro São Francisco. Bairro São Francisco. Fábio, morador do bairro São Francisco, da rua Higienópolis. O que mais incomoda, senhor? Deixa eu te falar. O que incomoda aqui é essa... Não tem drenagem. A rua está faltando drenagem. O nosso prefeito já veio passar a máquina aqui. Passou a máquina, só cavou. Olha a situação da rua. Olha o que ele estava abandonado. Essa rua aqui, ela está precisando de uma drenagem. Pelo amor de Deus, nós estamos suplicando pela drenagem na rua Higienópolis. Você mora em quantos anos nesse local? Eu moro há 15 anos nesse local. E está desse jeito, está um abandono. Isso aqui está abandonado. Entendeu? É casa, é mato, é tudo. Percebemos que a dificuldade vivida por vocês é grande. Estava falando que o senhor mora nesse local há 15 anos. Desses 15 anos que o senhor mora aqui. Qual foi o tipo de benefício que chegou para vocês? Para dizer a verdade, nenhum. Nenhum. Iluminação é essa daí, a taxa de luz a gente paga. Iluminação não tem, zero. Zero de iluminação. Eu quero saber o que a gente tem que fazer para poder dar um basta nisso. Segurança pública. Segurança pública aqui é zero. Zero vírgula zero. Aqui é de dia e de noite, está acontecendo isso aí, roubo, assalto. Eu não sei nem o que fazer mais. Espero que o poder público venha tomar providência. Tenho certeza que todos que moram nesse local, nessa rua, são pagadores de imposto. E você, como um cidadão, precisa de uma moradia mais digna. Precisa de um local para a sua residência, para a sua família. Um local bom de moradia, que a sua rua seja asfaltada. Tem uma drenagem boa, tem uma iluminação boa. E tem um, que passa constantemente, uma viatura neste local. Isso. Isso, viatura aqui, deixa eu te falar. Segurança pública aqui é zero vírgula zero. Viatura aqui, para você ver uma viatura aqui, é muito difícil. Muito difícil mesmo. Você está assistindo o programa Dofogaça. No oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira.